Hoje eu estou aqui na Iluminação São Paulo para apresentar para você aí de casa a nova linha de produtos que a empresa trabalha. Além de lustres, lâmpadas e pendentes, ela está trabalhando com mobiliário e objetos de decoração, não é isso, Deise? É isso mesmo. Nós estamos com sofás, poltronas, recaminhé, mesas, cadeiras. E de onde surgiu essa ideia de trabalhar com mobiliário e com esses objetos, com artigos de decoração também? Surgiu porque a iluminação, geralmente quando a pessoa vai colocar, ainda está faltando algum móvel, uma poltrona de um design legal para dar um toque especial na casa, né? Foi daí que surgiu a ideia de botar móveis e também para atrair o consumidor. É importante a gente destacar aqui na Iluminação São Paulo, tem um atendimento especializado, direcionado para arquitetos, decoradores que chegam aqui com seus clientes, não é verdade? Exatamente. Todo arquiteto que vem, ele pode se direcionar a um vendedor, que ele já tem o costume de atender, que ele vai ser muito bem recepcionado, vai ter peças específicas, os vendedores todos já entendem e conhecem exatamente o tipo de material que ele precisa. E, Deise, são vários estilos de luminárias aqui, clássicas, rústicas, modernas. Quais são as que saem mais aqui? As que tem mais saída são as luminárias modernas, de acrílicos e a rústica também agora está saindo bastante, porque tem muitas varandas, áreas de churrasco, então o pessoal está caprichando bastante na área gourmet. E tem os lúces clássicos, que geralmente usam em mezanino, que sai muito de cristal, né? Ou seja, muitas opções para quem quer um produto também diferenciado para dentro da sua casa. E aqui eu percebi que tem uma adega, quase que um ambiente pronto para quem quer perceber essa rusticidade que a Iluminação São Paulo trouxe para dentro da loja. Geralmente as pessoas não têm, não conseguem imaginar como vai ficar na sua casa. A gente montou um ambiente para a pessoa já ter uma ideia bacana para já chegar em casa com aquilo montado praticamente. E tem o espaço Kids também, né? O cliente pode chegar aqui e deixar sua criança ali quietinha com uma pessoa, né? Que ele pode olhar aqui as coisas na loja, tranquilo. É, enquanto a criança brinca, se diverte, os pais escolhem mais tranquilos para ter um pouquinho mais de tranquilidade, porque a criança sempre está brincando, mas tem o espaço Kids, sim. Quer acompanhar os bastidores do seu arte decor? Então siga a gente lá no Instagram e também curta a nossa página no Facebook. Lá você vai conhecer toda a nossa equipe, vai acompanhar o dia a dia de gravação e tudo o que acontece por trás das telinhas. Se você quiser rever alguma reportagem exibida no programa de hoje ou de outras edições, basta você acessar o jornal online Folha Vitória barra Decorar. Lá você encontra tudo o que foi produzido aqui no programa e muito mais. A edição de hoje fica por aqui, mas eu te espero semana que vem. Sábado, às duas e meia da tarde e domingo, às dez da manhã. Eu sou Anny Carpe. Um beijo para você, obrigada pela companhia e até lá. Tchau, tchau.